Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil com mais um Roda Viva. Hoje, como entrevistadores convidados, temos Daniela Chiaretti, que é repórter do jornal Valor Econômico, o Alberto Bombig, que é editor da revista Época, Gabriel Manzano Filho, que é repórter do jornal Estado de São Paulo, Liana John, que é jornalista ambiental e blogueira do Planeta Sustentável, e o Ivan Ângelo, o grande cronista da Veja São Paulo. Como sempre, temos as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, excepcionalmente, o programa é gravado, então não teremos a participação das redes sociais. Boa noite, Fernando Gabeira, obrigado por ter vindo, bem-vindo aqui a São Paulo. Eu queria saber o teu livro, eu achei muito interessante, onde está tudo aquilo agora, para, enfim, memórias da tua vida política. Você é um cara que começou lá atrás, um jornalista que veio de Minas para o Rio, participou da luta contra a ditadura, participou da luta armada, 10 anos de exílio, voltou, trouxe temas novos para a política. Na última eleição que você se candidatou, você estava aliado ao DEM, né, os democratas. O que mudou mais, você ou a história? Olha, eu gostaria de reformular a sua pergunta. Eu diria o seguinte, na última eleição que eu disputei, o DEM estava aliado a mim, porque eu era o candidato. E durante, numa eleição anterior, de 2008, o DEM estava fora da coligação. Na eleição de 2010, o DEM participou da coligação. Eu acho que era uma contingência, era preciso, se você examinar a situação específica do Rio de Janeiro, a oposição não tinha candidato. Era necessário fazer uma oposição. E, evidentemente, como a sua própria pergunta já traz implícita nela a certa dor de estar aliado ao DEM, na verdade, significava também tempo de televisão. Nós não podíamos fazer a campanha sem tempo de televisão, porque nós perderíamos de qualquer jeito. Era necessário ter um tempo para denunciar algumas coisas que se passavam no Rio de Janeiro. Uma delas, eu acho que eu fiz bem, denunciar a corrupção na saúde. Entrei em hospitais, mostrei a ligação de empresas com o governo e, dentro dos certos limites, conseguir mostrar um pouco o que estava se passando no Rio de Janeiro. Não havia possibilidade de vitória, mas nós queríamos balançar um pouco aquela hegemonia do PMDB, que está ligado ao PT hoje também, do PMDB e do PT, mas mais do PMDB que sempre manteve. Então, a ideia era essa. A outra razão era também denunciar a corrupção que havia ou que potencialmente estava acontecendo nas grandes obras. Eu fui, talvez, o primeiro a denunciar as relações entre o governador Cabral e o dono da Delta, Fernando Cavendish. Isso me valeu, evidentemente, uma multa e uma supressão do programa. Porque, naquele momento, a amizade do governador Cabral com o Fernando Cavendish não era tão aberta quanto ficou depois da exibição daquelas cenas em Paris, onde estavam com lenço amarrado na cabeça e tudo aquilo. Então, essa aliança com o DEM foi o momento mais difícil, mais delicado e que, até hoje, eu não sei se valeu a pena, mas o objetivo era esse, de ter tempo de televisão e poder denunciar aquela... Reformulando a pergunta, você, no começo, fazendo política, você fazia fora das instituições. Era um grupo clandestino, fazia fora das instituições porque você não acreditava nas instituições que estavam dominadas pela ditadura. Agora, você abandonou o parlamento, diz que não vai se candidatar mais. As instituições não funcionam mesmo, Gabi? Não, não é que elas não funcionem. Eu acho que as instituições funcionam à sua maneira. Eu acho que a justiça funciona, o parlamento funciona, o executivo funciona. Acontece que, em determinados momentos históricos, estar no parlamento hoje, por exemplo, não significa retirar de você mesmo o máximo da sua capacidade de ajudar o país. Por quê? O parlamento está muito subjugado a um ritmo de aprovação de medidas provisórias. As medidas provisórias vão chegando, o parlamento vai votando. Quando se trata de um tema mais delicado, que envolve realmente opinião, aborto, união civil de pessoas do mesmo cego, união gay ou mesmo legalização ou autorização de marchas pela maconha, o Congresso não se manifesta. Todos esses temas que são, que nós chamamos de bola dividida, são levados para o judiciário. Então, o Congresso perdeu um pouco a capacidade de produzir os seus projetos, de disputar com o executivo a condução do país dentro dos seus limites e também deixou ao judiciário a decisão dos temas muito importantes. Então, ele perdeu um pouco de essência, ele ficou um Congresso mais burocrático. Então, estar lá hoje, entende, significa talvez malbaratar a sua energia, embora eu reconheça o esforço das pessoas que estão lá. Além disso, existe a questão da corrupção. A corrupção endêmica, aquela coisa que domina muito o universo do próprio eleitor. Ele olha para você e diz, olha, você é o meu candidato. Eu até te considero uma pessoa honesta. Mas o que você está conseguindo objetivamente para deter esse processo? Eu não quero dizer que você seja cúmplice, mas eu quero dizer que você não está sendo muito potente nesse caso. Gabeira, com base nisso que você está dizendo e até na justificativa que você deu para a aliança com o DEM, uma delas você diz do tempo de TV. De alguma forma, também não é a mesma justificativa que o PT usa para se aliar com outros partidos, para fazer, inclusive, quando ele vai fazer a defesa do Mensalão, ele diz, não, é tempo de TV, é Caixa 2, é aliança com outros partidos. Quer dizer, te pergunto o seguinte, é possível hoje uma política, o teu livro até faz um pouco esse questionamento, é possível hoje uma política que não seja tão pragmática, que consiga escapar desse tempo de TV, dessas alianças, dessas ajudas de campanha? Olha, talvez não seja possível. Mas é possível você dar a essa política um tom diferente do que ela teve até hoje. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu me reuni com esses partidos, inclusive com o DEM, para falar da nossa aliança, eu disse o seguinte, olha, o governo não será rateado. Nós não daremos cargos aos partidos porque os partidos apoiaram o governo. O que nós também não vamos discriminar os políticos. Os políticos só terão cargos se forem especificamente competentes para aquela pasta e se forem honrados, evidentemente se forem pessoas honestas. É possível alterar esse processo, tentar alterar esse processo. Você me diria, poxa, mas se os partidos não têm cargos, eles podem te sabotar no parlamento. É possível que você venha a sofrer algum tipo de sabotagem, algum tipo de oposição, porque você não rateou o governo. Mas, nesse momento, aí é que está, você tem a possibilidade de se unir à opinião pública, tentar, através de uma associação com a opinião pública, conduzir as matérias que você considera de interesse do Estado, do país. Então, não é possível, não é fácil você se eleger com um minuto de televisão. A experiência da Marina mostrou. Ela chegou a um ponto muito bom, mas se ela tivesse ido para o segundo turno, ela talvez necessitasse de fazer algumas alianças. Embora ela tivesse o tempo de televisão, ela necessitaria de fazer algumas alianças. Agora, é necessário não bombardear a ideia da aliança, é necessário bombardear os fundamentos das alianças que se fazem hoje no Brasil, que são em torno da divisão do governo, como se fosse um botinho. Não somos reféns do PMDB, todo mundo. O país todo não é refém do PMDB, basicamente. É, não é refém. Agora, o PMDB é um partido que... Quer dizer, o PMDB tem uma atitude muito parecida com os partidos da Alemanha que, em um determinado momento, permitiram ao Bismarck ter um controle mais forte. O PMDB não tem a pretensão nacional. Ele entrega, entregou, em um determinado momento, essa pretensão ao PSDB, com quem ele se uniu, e depois ao PT, com quem ele se uniu. Então, vocês cuidem da questão nacional e respeitem os nossos interesses regionais e particulares. Então, isso aí acontece muito também. Galera, já que você está falando especificamente de partidos e juntando com uma coisa que é marcante no seu livro, que são aquelas seguidas esperanças ao longo dos seus 50 anos na política, eu queria que você fizesse um balanço de dois grandes sonhos, duas grandes esperanças que fizeram parte dessa sua história toda, e que hoje estão, pelo visto, também enfrentando todas essas contingências que você mencionou, que são o PT e o PV. Por diferentes razões, cada um deles hoje está numa situação que não é muito confortável. O PV porque, enfim, não assumiu a massa crítica de política, que se tornou um partido importante, e o PT por esses conflitos todos que ele tem vivido ultimamente na política nacional. Você faria um balanço hoje de por que essas duas esperanças caíram nessa situação que estão hoje? Olha, eu acho muito difícil fazer um balanço ainda hoje de por que o PT caiu nessa situação que está hoje. Eu acredito, em primeiro lugar, que o PT sempre teve a pretensão de melhorar a vida das pessoas. E sempre teve aquela perspectiva. Eu achava já o PT a expressão da verdadeira social-democracia no Brasil, no seu período mais heróico, porque a social-democracia na Europa teve um período heróico também, no pós-guerra e tal. Eu achava que ele ia se dedicar principalmente a melhorar as condições da situação da população mais pobre. E ele conseguiu isso, dentro dos seus limites. Você pode dizer, não, internacionalmente a situação era muito favorável, mas você é julgado também pela maneira como você utiliza a situação internacional, que era favorável. Agora, do ponto de vista ético, que havia também essa proposta, quando nós chegamos ao governo em 2002, que era de alterar as coligações, alterar a maneira como se via o Brasil, isso não aconteceu. Eu acho que, ao entrar no governo, o PT passou a se preocupar em continuar com o governo, continuar no governo, entende? E não arriscou nenhum caminho que não fosse o caminho da repetição de alianças, inclusive da degradação ética da política brasileira. Então, eu não acredito, e isso é diferente, eu não acredito que isso significa um fracasso. Eles estão no poder, possivelmente vão vencer as próximas eleições. O que significa apenas é que é uma traição à proposta inicial. Hoje, o PT já há alguns intelectuais que defendem a tese de que é preciso roubar para fazer o bem. Já surgiu essa nova tese. Mas não era essa a tese que aparecia nas eleições. Pode ser, até hoje, até anteontem, o PT dizia que não, que ele era um partido ético, que tudo que estava se falando sobre ele era apenas uma armação das elites. Agora não, agora já estão dizendo, não, é preciso roubar. Agora, só para completar a consideração, o PT, em suma, enfrentou dificuldades enormes com a própria convivência do modo brasileiro de se fazer política. O PV não chegou a isso, mas também não vingou. Por que o PT não vingou se é uma causa aqui ecológica, ecologicamente falando, temas novos, mais modernos, todas essas que marcaram, inclusive, a sua carreira? Por que isso não criou raízes no eleitorado, digamos assim? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esses temas eram novos, mas eram temas ainda minoritários. Em segundo lugar, porque eu, se fosse hoje, eu já o fiz em 2008, se eu fosse fazer uma eleição, você talvez nem descobriria que eu fosse do PV, porque eu tentaria defender todos os temas ambientais sem necessariamente rotulá-los. Eu queria um programa ambiental que você não tem a necessidade de rotular, olha, está dessa maneira. Eu acho que o PV aproveitou esse caminho, quando surgiu no Brasil, os partidos perceberam a novidade e a primeira coisa que eles fizeram, nós queremos isso também. Então, nós vamos pegar vocês e colocar numa secretaria do meio ambiente. Então, eles transformaram naquele momento o PV numa espécie de bolo da cereja. E as pessoas entrando nos governos, elas, é muito difícil, elas são de um partido, mas às vezes, às vezes, entrando no governo, elas passam a refletir o interesse do governo, a visão do governo dentro do partido. Então, esse aspecto pesou muito. O PV entrou nos governos e passou a ter essa atitude, essa oportunidade de entrar em governos. Isso enfraqueceu muito. A segunda é que os temas, inclusive eu falo no programa do PV agora, os temas novos de alguns anos atrás, os temas novos de alguns anos atrás já não são mais novos. Era preciso permanentemente repensar o futuro, permanentemente estar apresentando as novas propostas do futuro. Porque hoje nós temos muitas por aí, economia criativa, acesso à internet, uma série de coisas que são novas e que não são ainda trabalhadas pelo partido. Então, ele ficou um pouco nos louros da importância da questão ambiental e se contentou em participar de governos com um empreguinho aqui e outro ali, não teve a dimensão maior. Agora, isso é coisa do Brasil também. Acabou? É, eu pois não. Já respondeu a ele? Já, já. É o seguinte, você, inicialmente, parabéns pelo livro. Achei o livro muito sincero, muito forte, muito raciocinado. E a trajetória sua está muito bem marcada nele. Mas, no final, você fala que tem uma sensação de vazio por ter essas lutas que você desenvolveu ao longo da sua vida, você estava praticamente abandonando a militância delas dentro de partidos. Mas, nós temos que, nesse período todo, tivemos um governo de um intelectual que esteve exilado, Fernando Henrique, de um poder, de um sindicalista, que foi Lula, agora de uma pessoa da luta armada, que é a Dilma. Tudo isso não configura que, de uma forma ou de outra, essa geração fez alguma coisa importante no país? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Mas, então, vazio é só com relação à sua história? É, em relação à minha história e em relação a algumas expectativas. Eu acho que, sem dúvida, foi feito. O Brasil, hoje, é o sétimo país do mundo. É um país que cresceu muito. As pessoas melhoraram a sua condição de vida. É muito mais respeitado do que era antes. É muito mais até cortejado do que era antes. O Brasil, hoje, é um país importante. E todas as pessoas que participaram do processo de redemocratização contribuíram para isso. E os governos que se instalaram aí, nesse processo de redemocratização, a partir do Collor mesmo, eles tiveram esse papel. Eu acho que isso é muito positivo. Agora, existe uma sensação de vazio que também é dada em função das expectativas. Vou te dar um exemplo disso. Lá na Suécia, quando os soldados americanos desertaram do Vietnã e ficaram andando de um lado para o outro, estava no inverno, aquela coisa fria, calada. Suécia é um país avançado, mas é calado, tranquilo. Então, os soldados andaram, não, professor, isso aqui está muito tranquilo, isso aqui está muito tranquilo. Quer dizer, aquela geração de 68, aquelas expectativas todas, que estavam neles, vindo da guerra também, elas, num país democrático que entra numa normalidade, elas perdem um pouco a força. Então, talvez seja isso também, o fato de que a democracia, eu falo nisso até hoje mesmo, a democracia, ela é um período muito mais tranquilo. É um período, não é de grandes convulsões. Você tem que ter muito mais, você tem que ter o outro critério. Você até falou uma coisa curiosa, que tinham que se contentar com a democracia. É, não, eu acho que se contentar com a democracia, não, eu acho que a democracia, ela pode ser cada vez mais profunda, quer dizer, o objetivo estratégico e o objetivo máximo é a democracia, mas ela pode ser mais profunda, ela pode se aprofundar progressivamente. Você vê, por exemplo, agora vai chegar ao Brasil esse filme sobre o Lincoln, do Spielberg. E o filme sobre o Lincoln vai trazer, certamente, uma grande visão do que é a política, quando feita em uma dimensão mais generosa, envolvendo o destino de milhões de pessoas. E, possivelmente, também vai mostrar como os americanos, individualmente, ou o Tocqueville, quando chegou nos Estados Unidos, ele percebeu isso. Estavam todos interessados em política, só falavam de política, falavam do governo, queriam discutir o governo. Quer dizer, isso acabou um pouco. Mesmo nos Estados Unidos, existe uma nostalgia daquele período das grandes... Também havia escravidão, um grande tema. A luta contra a escravidão era um grande tema. Eu acho que são períodos históricos em que as expectativas que você tinha têm que ser ajustadas. No meu caso, no Brasil, é claro que nós avançamos muito. Mas tanto o Fernando Henrique, quanto o PT, quanto a Dilma, quanto o Lula, quanto a Dilma, poderiam ter feito mais. Nós poderíamos ter avançado mais. E eu acho que a gente tem que registrar isso. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o Roda V. Voltamos com o ex-deputado federal, Fernando Gabeira, e a Daniela Chiaretti vai fazer uma pergunta. Oi, Gabeira. Pois não. Eu queria te perguntar, retomando um pouco uma pergunta anterior, algo que você estava comentando, sobre a atuação do debate que existe hoje de política sem partido, que é um trilho onde a ex-ministra Marina Silva tem atuado, tem se colocado, e agora, em pesquisas recentes, mostrou que se ela fosse candidata à presidência agora, ela teria o segundo lugar em votos. E eu queria te perguntar o que você acha disso, se isso é efetivo ou se ela deveria formar um partido. Olha, Daniela, essa discussão sobre o partido, sobre partido como forma de organização, ela é muito antiga para nós. Inclusive, é uma discussão que existiu na formação do Partido B. Muitas pessoas se perguntavam, mas o partido ainda é uma forma de organização ou já está caduca? Será que nós vamos entrar por aí? As pessoas inteligentes, capazes, não estão entrando em partidos, não participam de partidos. Então, desde na época a gente pensava assim, será que vale a pena fazer um partido? E hoje, se você não tem pretensão de poder, não tem a pretensão de estar no governo, eu acho que também não tem muito sentido você organizar um partido. Agora, se houver intenção de estar no governo, não há outro caminho a não ser ter um partido. O que se apresentou para a minha experiência ao longo desses anos é que o partido é um espaço onde você atua, é um espaço onde você conquista o direito de ser candidato, mas necessariamente ele não faz a campanha contigo. Quer dizer, ele pode até fazer, mas ele não é um elemento determinante na campanha. O partido é uma condição necessária para que você faça uma campanha. Mas eu tenho observado que as formas mais eficazes de atuação na política são as redes. Elas são muito mais... Eu agora vi em Tiradentes, houve uma eleição em Tiradentes, onde o candidato do Partido Verde venceu. Inclusive venceu, era a oposição, mas venceu. E eu observei como eles se organizaram lá. E eles se organizaram de uma forma completamente diferente da ideia que você tem de um partido. O partido manteve o nome, deu a legenda, tudo mais, você bota lá o número, tudo isso. Mas era uma rede de pessoas interessadas em mudar de Tiradentes. É gente que mudou para lá, que trabalha lá, que tem alguma relação com a cidade, tem algumas ideias sobre o futuro da cidade. Todos se uniram, arquitetos, médicos, e fizeram a campanha. E o candidato venceu com esse esquema. O que significou o seguinte, o que confirma um pouco para mim o que eu imaginei. O partido é necessário para você ser candidato, mas não é tão indispensável para você vencer as eleições, para fazer a campanha, desde que você consiga organizar na sociedade esse caminho. Então, entra também a questão de como organizar na sociedade. Eu acho que as redes são fundamentais. E agora, depois da luta que nós tivemos com TSE, toda essa coisa, eles já aceitam que se possam fazer doações pela internet, o que vai abrir um caminho também novo. Gabiro, eu queria te perguntar, voltando um pouquinho à questão ambiental, até um pouco dentro dessa linha, Da mesma forma como o PV, de certa forma, ficou encapsulado, ficou como um departamento do tema ambiental, eu sinto que no governo também o assunto todo ambiental, ele está departamentalizado, ele está encapsulado e ele não chega a níveis que seriam importantes, como a discussão toda do PAC, outros níveis importantes. Se a gente quiser, da mesma forma como você está colocando aqui, que as redes ou que outras formas de organização podem, vamos dizer assim, democratizar mais esse tema, você acha que na questão ambiental a gente pode desencapsular de alguma maneira esses temas importantes e fazer com que eles cheguem ao governo? Ou o governo não está interessado no bem comum, está mais interessado nos bens públicos? É, eu acho que o governo só cede a essas questões quando elas ganham alguma dimensão também popular, porque o governo não gosta de bola dividida. Você vê essa questão dos royalties do petróleo, eles praticamente lavaram as mãos, ficaram ali, porque o governo não gosta de bola dividida, não quer perder de um lado e ganhar de um lado, ele quer, de uma certa maneira, se manter ali por cima. Então, eu acho que é preciso, normalmente, governos mais avançados, a Noruega, por exemplo, quando a primeira ministra ia fazer o anúncio de um projeto, ou o ministro da Economia, a ministra do Meio Ambiente estava junto. Eles consideravam que era tudo uma coisa integrada, você não pode hoje pensar um projeto sem a questão ambiental. Hoje, por exemplo, na questão energética no Brasil, daqui a pouco, se houver, não quero que haja e nem deve haver, mas se houver dificuldades, nós vamos precisar fazer uma grande campanha nacional para economizar energia. Aliás, já devíamos estar fazendo uma grande campanha nacional. Quer dizer, isso aí tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a economia, mas se vier alguém falar disso, vai ser o ministro da Energia, ministro de Minas e Energia. Eles não associam ao meio ambiente. Então, a verdade é a seguinte, que a criação de um setor de meio ambiente foi interessante, mas, de modo geral, deu às pessoas a falsa ideia de que o meio ambiente é só aquilo. É, está reduzindo aquilo. Cortou os vínculos. E é necessário restabelecer esses vínculos para a gente ter uma visão mais geral. Eu digo mesmo, entende, o Brasil não precisa de um bom ministro do meio ambiente. O Brasil precisa de um presidente que tenha consciência da questão ambiental, assim como os outros países também. A Dilma tem essa consciência, você acha? A Dilma tem essa consciência ou não? Olha, eu conheço pouca a Dilma. Pela política que ela está levando? Pela política, não. Ela não tem essa consciência ambiental desenvolvida. Tanto é que, vou fazer um registro histórico, assim, quando ela foi à Dinamarca, num encontro na Dinamarca, ela falou alguma coisa sobre o meio ambiente, que não é que ela tinha a intenção de falar, mas que é típica das pessoas que não estão familiarizadas com o tema. Ela falou que o meio ambiente era um obstáculo ao desenvolvimento econômico, alguma coisa assim. Ela, durante muito, também, recentemente, na Rio Mais 20, falou assim, olha, vocês estão achando que vão suprir a energia do mundo com energias alternativas, com energia solar, com eólica, ela defendendo as energias mais clássicas. Mas, na verdade, ninguém pensava e ninguém argumentou que ia suprir a energia do mundo só com as alternativas. As alternativas eram mais uma possibilidade. Então, ela ainda está muito, porque ela tem uma formação no campo da energia, ela ainda está muito, ela ainda estava muito nessas declarações, refratária à questão ambiental. Quer dizer, pode ser que ela se atualize. Agora, ela não aparece assim como uma pessoa que dá um passo adiante, que olha um pouco adiante pelo fato de que ela não pode ver ainda. Isso não nos deixa, assim, com uma distância muito grande até entre a política que a gente faz internacionalmente, nos tratados, nas convenções internacionais de meio ambiente e a política que a gente faz internamente? Quer dizer, o Brasil é, vamos dizer, protagonista nessas discussões internacionais e no Brasil mesmo a gente está muito mal preparado para o que está vindo aí. Vejo por duas razões. A primeira delas é que a pressão internacional é maior do que a pressão interna. Então, você consegue, é interessante fazer uma política que te deixe melhor diante de uma plateia mais crítica do que a plateia interna nesse particular. Segundo, porque é muito fácil você apresentar várias, uma visão internacional muito avançada sem necessariamente os critérios para ser checada internamente. Então, é uma coisa, em certos momentos, para o inglês ver. Inclusive, é interessante que os ingleses vejam, porque eles são muito avançados, se bem-vindos. Eles coordenaram aqui alguma coisa nesse sentido. Pois é, nas Olimpíadas, de corta, nas Olimpíadas, a apresentação do Brasil foi colocando povos indígenas. E aqui dentro, esse debate hoje é de uma efervescência, de um problema enorme com vários povos indígenas. A imprensa tem dado, tomando carona na tua pergunta, eu queria que você comentasse um pouco o caso. Sim, você vê o caso dos guaranis-caiwás, que a gente tem acompanhado, quer dizer, não tem uma solução. Eles, em vários momentos, são vítimas de violência, de assassinatos. Eu acho que é muito isso, entende? Por exemplo, essa semana passada, o governador do Rio de Janeiro decidiu apresentar um projeto alterando o licenciamento ambiental, relaxando as regras do licenciamento ambiental para realizar as obras das Olimpíadas. E um dos argumentos que foi dito para ele, foi apresentado a ele, exatamente isso. Olha, mas, espera aí, se as Olimpíadas vão ser feitas a partir do desrespeito às normas ambientais, elas vão fracassar de uma certa maneira. Elas vão fracassar diante da opinião pública internacional. Eu acho que isso também é a sutileza, é a, digamos assim, uma certa esperteza política. É a capacidade de você falar para um público o que um determinado público quer ouvir, o público externo, falar para o público interno o que você acha que ele quer ouvir e tentar manter a prática de uma forma que essas coisas não apareçam tanto. Não há capacidade dos países de fora saberem precisamente qual é a nossa política ambiental. Eles não acompanham no dia a dia, apesar de que o Brasil avançou. O Brasil avançou em política ambiental, ainda não está adequado. Você lembra, na reunião de Aya, eu mesmo fui a uma reunião em Aya, em que o Brasil era o vilão. Primeiro, nós não deixamos o Juruna ir participar, não demos o passaporte ao Juruna. Foi o auge das queimadas, inclusive. E havia a questão das queimadas e naquela reunião de Aya, o grande medo do Brasil era... O Sarney não foi, porque ele tinha medo de ser, de uma certa maneira, hostilizado lá. Aquela reunião, depois disso, o Brasil passou, com a conferência de 2002, o Brasil passou de vilão ambiental a um coadjuvante importante no processo, a um interlocutor importante. Eu nem diria coadjuvante, porque não tem ator principal. Há um interlocutor importante nesse processo. Houve um avanço grande. Mas essa dicotomia entre o fora e o dentro, entre o que você mostra para o exterior e o que faz realmente aqui dentro, continua a existir. Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista da sua vida pessoal. Eu queria saber se você ficou rico com política. E se você não ficou, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente por que algumas pessoas ficam ricas e outras não. Porque isso é só uma questão de saber lidar com o dinheiro, alguns sabem investir melhor. Porque a gente acompanha a cada ano as declarações de renda dos políticos, tem uns que explodem as declarações e outros que continuam com uma vida... Sendo que o salário é o mesmo, né? Exato. Deputado, todos ganham a mesma coisa. É, a minha situação financeira é melancônica. Se você for examinar a minha situação bancária, ela é monótona, não tem nenhuma... Agora, eu acho que os políticos, realmente alguns políticos enriquecem. E muitos políticos que enriquecem já vêm da iniciativa privada. Então, em alguns casos, você nunca sabe se o enriquecimento foi o produto de uma coisa feita na política ou se é o avanço dos negócios que ele já tinha antes de entrar na política. Eu acho que são poucos os políticos, realmente, que não têm dinheiro, que vivem daquele salário e saem dali sem nada. E são muitos os que enriquecem, são muitos os que melhoram de vida. E vi ali algumas fortunas sendo formadas progressivamente. Dentro do Congresso, algumas fortunas sendo formadas progressivamente. E dentro de governos também. Eu acho que essa questão é uma questão... Quer dizer, não há um grande número de políticos idealistas que querem trabalhar pelas suas ideias e que ignoram completamente a questão financeira. Para a grande maioria da população, você está abrindo mão no melhor emprego, não é? É. Três dias por semana, auxílio, muita coisa. E, de uma certa maneira, é um excelente emprego. Dendo voto, não queira estar lá. É um excelente emprego. Agora, não há políticos assim, são poucos. E há muita gente que quer enriquecer, que vê aquilo como um balcão de negócio. Então, se você examinar, você pode, em cada gesto, você pode descobrir onde está o interesse financeiro. Até nas audiências públicas. Houve um momento que chegaram até a formar uma pequena quadrilha para criar supostas audiências públicas e que o empresário seria chamado a explicar qualquer coisa da atividade dele. E eles ficavam apavorados. Explicar o quê da minha empresa? Isso vai me trazer problema. Eles disseram, não, se você der um dinheirinho para a gente, não tem mais audiência pública. Até isso eles faziam. Você vê lá um conjunto de coisas, entende? Você vê as medidas provisórias. Nós vemos, olha, as medidas provisórias. Então, todo mundo pergunta quem botou a tartaruga nas medidas provisórias. Aparecem coisas fabulosas, não tem nada a ver com a medida provisória. De repente, você faz uma medida provisória dizendo assim, olha, os carros, a partir de agora, nós vamos reduzir o imposto dos carros e tal. Eles tinham um cara indo fazendo... A partir de agora, nós vamos reduzir também os armazéns de qualquer porto do Brasil. Então, não tem nada a ver, mas eles vão incluindo, entende? Vão incluindo. Faz parte também do jogo, entende? Então, é uma questão que você pode, se a Câmara dos Deputados quisesse, tivesse um sistema de vigilância e gente experiente que soubesse onde é que está o pulo do gato, você conseguiria evitar esse processo. Não sei se conseguiria evitar que as pessoas enriquecessem, porque as pessoas enriquecem no Executivo também e no Judiciário, entende? Elas enriquecem. A proposta disso, eu queria falar um pouco desse julgamento do Mensalão no STF. Não do julgamento, mas de certas falas que procuram dizer que aquilo, aquele julgamento, aquelas punições, estaria consertando a corrupção no Brasil. E eu falei assim, mas ministros importantes acham que esse é um passo gigantesco? Eu acho que é um passo importante, porque não é todo dia que prendem 30 safados e condenam. Mas você vê, um primo da minha mulher vai lá no São Gonçalo, vende um remédio lá para a Prefeitura de São Gonçalo e tem 10 anos, os caras não pagam porque eles querem 30%. Esse negócio não alcança essa grande atuação, macro atuação contra a corrupção, não alcança esses pequenos milhares em cada prefeitura, em cada repartição pública. É uma coisa gigantesca, é uma rede, se não consta. É um casco... Parece uma cultura. É uma cultura. Que você não resolve. E para mudar uma cultura, você tem que trabalhar muito... Eu queria chegar a isso. Não basta uma fala no Supremo. Tem que ter atitudes de educação, de facção. É claro, é um processo muito longo. Agora, eu acho que o julgamento do Mensalão teve um aspecto simbólico. Não só pelo aspecto, pelo fato dele levar políticos que têm poder a um julgamento e coordenar. E teve o aspecto simbólico, porque muito poucas pessoas no Brasil têm acesso à justiça. E elas têm uma ideia de que a justiça no Brasil é para os ricos, que os ricos, dotados de bons advogados, conseguem qualquer coisa. Esse, simbolicamente, esse vínculo foi quebrado. São pessoas poderosas, capazes de acionar os melhores advogados criminais do país, e, no entanto, foram condenados. Eu acho que esse simbolismo existe. Agora, a corrupção que existe no Brasil no conjunto, é difícil de você trabalhar com um fato simbólico. Se tivesse essa chance, a gente até ia inventar um símbolo bem grande. Com esse símbolo aqui... Mas o problema é cotidiano. É cotidiano, mas eu trabalho lá no Rio de Janeiro, em vários momentos eu fiz trabalho, por exemplo, trabalhei com os desastres na serra. E fui acompanhando o que aconteceu. Normalmente, o jornalista faz o trabalho e deixa. Não, eu fui todo mês, eu ia lá fazer uma matéria. Eu vi o processo de corrupção ligado aos recursos voltados para as vítimas da enchente. Caíram dois prefeitos nas cidades. Caíram dois prefeitos. Caiu o prefeito de Teresópolis e caiu o prefeito de Friburgo, por causa disso. Eu, agora, recentemente, vi também em outros lugares, sai o prefeito, os vereadores fogem, são presos e tal, mas depois tudo se recompõe, entende? Quer dizer, você não consegue realmente colocar um dedo na engrenagem ainda. Agora, eu acho que o caminho, um dos bons caminhos é a transparência. Se a gente conseguir começar a avançar no campo da transparência, obrigar essas pessoas a mostrarem como estão gastando dinheiro, controlar é um caminho, entende? É o caminho que não é ainda o da educação. O outro caminho é da educação. Mas será que a população brasileira é tão indignada assim com a corrupção? Se você examinar os corruptos que se reelegem depois de uma denúncia grande, você vê que as coisas são perdoadas. Aquela velha coisa do Ademar, que agora se repete na formulação do PT, do rouba mais faz, continua sendo um tema vital para ele. E algumas pessoas com quem você conversa ainda dizem mais. Olha, se eu estivesse lá, talvez eu fizesse a mesma coisa, entende? Algumas pessoas dizem isso. Mas você não acha que talvez o lado fiscal fosse mais eficaz também? O lado fiscal, a transparência. Com tanta computação, interligando, investigando, te pegando se você pagou sua multa ou não. Hoje em dia tem uns radares que verem, que param você lá adiante, que veem que você não atualizou o seu imposto do carro. Eles te seguram lá na frente, em algum lugar, porque um radar... Claro, mas isso tudo é a transparência, isso tudo é o processo que eu chamo de... O controle maior do processo. Agora, do ponto de vista cultural, nós vamos levar algum tempo para a pessoa considerar no político que ela escolhe essa variável. Nós vamos agora... Perdão, Gabeira, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o Roda Viva logo mais. Voltamos à entrevista com o jornalista Fernando Gabeira. Gabeira, você respondendo, Evangelo, você falou das expectativas 68 daquela geração e que te provocavam um vazio. O mundo mudou, melhorou, piorou em outros aspectos, mas há uma crise hoje na Europa muito grande. Há um desemprego enorme na Espanha, na Grécia. Há uma crise financeira nos Estados Unidos também muito profunda. A China é uma incógnita. E se a China entra em recessão, o Brasil segue adiante. As suas expectativas naquela época, 60, os anos 60, estavam erradas? A sociedade é isso mesmo? As mudanças são lentas ou a sociedade é imutável? Não tem jeito? O que se faz? Olha, essa pergunta... É uma covardia. É uma covardia, é uma covardia, mas eu acho o seguinte, que a sociedade muda. E a sensação de mudança eu tenho muito grande aqui no Brasil. O Brasil mudou muito, inclusive do governo do PT para cá. Mudou muito. Mas as mudanças não são no ritmo que a expectativa prevê. Então, há sempre uma brecha entre o que você esperava das mudanças e o que elas existem. Hoje, por exemplo, você mencionou a crise na Europa. Quer dizer, a crise na Europa, ela... Hoje, você vê o movimento dos indignados na Espanha. A juventude espanhola, quase mais de 50% dos jovens, desempregados, sem expectativa. Nós vemos várias dificuldades na França, dificuldades em Portugal. E eu acho que essas dificuldades, assim como as americanas, que surgiram com aquela bolha, com a explosão daquela bolha, elas produziram, não entende? Algumas ideias de um outro mundo é possível. Elas levaram a ideia de um outro mundo é possível. Mas tanto o movimento Occupy Wall Street, como os outros movimentos, eles dizem assim, um outro mundo é possível. Mas você já não vê que outro mundo é possível. Quer dizer, quando nós falamos de outro mundo, nós falamos de uma revolução no sentido de uma mudança no modo de produzir e consumir. Entende? Hoje, o outro mundo possível, a expectativa na mudança do modo de produzir e de consumir, é uma mudança mais qualitativa, entende? Ela é muito mais também uma mudança com a expectativa de que você não leve o planeta a um processo de degradação maior. Mas não há um sistema alternativo como o socialismo se oferecia naquela época. Não há mais aquela utopia daquele período. Então, o fim das utopias, não é? É a crise do sistema capitalista, sem que haja uma utopia apresentando como uma alternativa, faz da crise alguma coisa mais cinzenta do que seria se você achasse, bom, o céu está ali adiante, entende? Nós estamos no purgatório, mas o céu está ali adiante. Tem uma pergunta do Jorge Malkner, que é mais ou menos sobre esse assunto. Vamos ver o que ele te pergunta. Gostaria de saber quais são as suas perspectivas para brecar esse impressionante consumismo desvairado. Impressionante o quê? Consumismo desvairado. Olha, eu tenho falado muito sobre esse tema, sobre o consumismo e os problemas que ele nos traz. Na questão ambiental, esse tema é muito grande. Agora, eu acho, sabe, Jorge, que é difícil você lutar contra o consumismo através de uma posição ética-moral ou uma posição política. Por quê? Eu, quando falo sobre o consumismo, nós aqui falamos sobre o consumismo, nós estamos utilizando um mecanismo extremamente racional, um intelecto puramente racional. Mas os mecanismos que levam ao consumo e que são explorados pela publicidade, são explorados através de sentimentos e de uma forma extremamente competente. Você pode dizer, eu posso dizer para uma pessoa, olha, não compre um carro, porque o carro vai trazer esse e esse problema. Mas ele vai olhar na televisão um lindo carro e uma linda mulher ao lado do carro, sugerindo que se ele comprasse aquele carro, possivelmente ele ia namorar aquela linda mulher. Então, a publicidade trabalha com sentimentos muito mais profundos do que a discussão que nós temos, entende a discussão ética. Então, o que acontece é que o consumismo acaba prevalecendo, porque ele ainda é uma necessidade das próprias empresas, da própria publicidade, mas, aos poucos, a gente começa também a ver que há brechas para se trabalhar nisso, há brechas para se trabalhar na possibilidade de redução do consumo. A questão da energia, por exemplo, é um consumo que nós podemos torná-lo mais racional. E eu acho que na questão da energia, talvez a gente não tenha grandes disputas, ninguém dizendo gaste mais energia porque isso é bom. Na questão da água, também é um tipo de consumo que você pode trabalhar melhor, porque o consumo da água, você pode levar a pessoa à compreensão de que, se ela não consumir adequadamente a água, vai faltar. Isso é uma coisa. Eu queria te perguntar qual é o papel do jornalista, tanto o jornalista, de modo geral, todos nós aqui, como o jornalista Fernando Gabeira, no impulsionar essas mudanças, no sugerir essas mudanças que são necessárias, no sugerir ou no trabalhar a ideia de mudanças importantes no consumo, na maneira de consumir, ou até na transparência. Qual é o papel do jornalista nisso? Eu acho que o nosso papel é o papel que nós estamos exercendo. Por exemplo, aqui agora, falando sobre o consumo racionalmente. Mas eu acho que nós competimos com uma estrutura muito talentosa, muito profissionalmente desenvolvida, que é a estrutura que impulsiona o consumo. E que nós temos que pensar também em como levar o talento e a capacidade e a produção também sentimental ao campo de um consumo mais inteligente. Então, isso nós não temos. O que nós temos são lições de moral. E as lições de moral são importantíssimas e tal, mas... São chatas. É que uma boa publicidade tem, entende? Mas, Gabira, por exemplo, no desafio da mudança climática planetária, que é difícil que essa discussão alcance níveis políticos mais fortes e poderes de decisão mais fortes, e que olha a mudança climática como um desafio e um problema enorme para os jovens, para as gerações futuras. Como é que você vê isso também? Como é que esse tema pode subir na agenda, de uma maneira que ele não aconteça só quando tem os grandes desastres, os grandes furacões... Na verdade, eu acho que só pegando uma carona, seria subir a um nível de poder e descer também no nível horizontal, né? Exatamente, é verdade. Quer dizer, um tema difícil que deveria ser popularizado... Você descreve no teu livro aqui, de uma maneira muito interessante, como o Protocolo de Quioto foi assinado na Câmara, numa quinta-feira e que... É, estava todo mundo querendo ir embora. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, eu queria, antes de falar precisamente nisso, queria voltar um pouco à questão do consumo. Quer dizer, e inclusive respondendo ao malto. Eu acho que o consumidor consciente produz mudanças. Você vê, por exemplo, o tratamento aos animais nos Estados Unidos. Uma nova geração sensível ao tratamento duro aos animais obrigou o McDonald's a mudar a sua relação com os fornecedores. Entende? Isso é possível. Eu acho que o consumidor consciente muda. Mas a chegada de um tema, a chegada de um tema com mudanças climáticas na agenda máxima, é muito difícil, a não ser que esse tema realmente seja vivido popularmente. Infelizmente, o caminho que tem acontecido para as pessoas tomarem consciência são os eventos extremos. E eles vão continuar acontecendo. Infelizmente, também eles vão continuar acontecendo. E é impossível não associar esses eventos, embora alguns não tenham necessariamente nascido da questão do aquecimento. Você não pode estabelecer uma ligação científica entre determinados eventos e o aquecimento. Mas eu acho que eles são uma lembrança de que o tema é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito. E acho também que as mudanças climáticas também acontecem no dia a dia. Se nós começamos com o processo de aquecimento, nós vamos sentir efeitos e podemos localizar esses efeitos. Por exemplo, você pode ter, em lugares quentes, um aumento de certas doenças. Entende? Você pode ter um aumento de malária. Você pode ter um aumento... Então, nós temos que ficar muito atentos para todas as manifestações negativas ou positivas. Porque positivas há também, em um certo sentido, no Ártico. Alguém já está começando a ganhar dinheiro porque o gelo está derretendo. Mas se a gente ficar atento a isso e puder trazer para a agenda, eu acho que a população vai compreender mais. Hoje, a compreensão é muito maior, porque nós estamos trabalhando também com novas gerações. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre trataram as galinhas e o gado do jeito que eles tratam, para matar. Mas uma nova geração chegou à cena e disse assim, não, mas não pode ser assim. E o McDonald's foi forçado a rever a sua relação com os consumidores. Então, vai acontecer isso em muitos campos também. Agora, é outra coisa que eu digo, Daniela, entre a consciência e a expectativa e a realidade, vai ser para uma brecha. Uma brecha que a gente tem que ter alguma paciência, entende? Para poder explorá-la bem e saber que a realidade não depende do nosso ritmo. O Gabriel quer fazer uma pergunta? Gabriel, se vocês me permitem voltar um pouquinho de novo para a política, uma figura absolutamente central do debate brasileiro, que é o ex-presidente Lula, que ainda não foi mencionado agora. Nós temos, neste presente momento, um embate muito forte, mais um, entre o petismo de um lado e a chamada mídia golpista, como os petistas chamam de outro, a respeito do direito ou não do ex-presidente Lula de ser uma figura inimputável pela grande obra. E, de fato, ele fez dois belos mandatos com muita coisa importante e tal. Queria que você comentasse um pouco essa briga, esse maniqueísmo que domina boa parte, principalmente redes sociais, jornalismo diário também, que é a tal briga entre lulismo, o petismo de um lado e mídia golpista, como eles chamam, qualquer pessoa que discorde das opiniões dele. E essa condição atribuída atualmente ao Lula de ser uma pessoa, em suma, inimputável, por causa da grande obra que ele fez, ninguém pode sequer colocá-lo de maneira alguma sob o crivo de uma crítica nem nada. Queria que você desse uma... como é que você vê essas várias... esse momento conturbado do debate brasileiro? Olha, em certos momentos também eu sou acusado de ser o porta-voz na mídia golpista e de ganhar fortunas escrevendo artigos para os jornais reacionários. Você sabe que o Estadão me paga uma fortuna, mas também não é assim. Mas, olha, na verdade, o que está acontecendo é uma dificuldade muito grande de tratar com as acusações que surgem contra o governo. Acusações surgem contra o governo. A maneira como você trata essas acusações é que define também um pouco o seu lugar na democracia. Você vê, por exemplo, que quando o Sarney foi acoçado pelos escândalos do Senado denunciados pelo Estadão, o Lula disse, olha, mas o Sarney não é uma pessoa qualquer, ele merece um tratamento especial. É claro, o Sarney não é uma pessoa... ele é até imortal. Ele é até imortal. Mas, depois que o Lula se viu em Apuros, depois do tchachachá dela secretária, a história do Marco Valério, que denunciou... O Sarney diz a respeito do Lula, mas ele é uma pessoa que está acima dessas coisas, vocês não podem ficar criando essas dúvidas sobre o Lula. Porque eu acho que ambos estão equivocados, entende? Porque na democracia não existe, assim, essa distinção. Todos estão sujeitos aos mesmos processos. Não existe ninguém que esteja acima de qualquer suspeita. Mas, como dizia o seu título, mexeu com a igualdade e mexeu com todos. É lógico, você cria uma desigualdade. Porque o Sarney já tem um museu próprio. O Lula está fazendo o museu dele. O Sarney já é imortal. O Lula, certamente, com a ajuda do Sarney, vai virar imortal também, vai entrar para a academia. Agora, eles querem ficar também completamente acima? Não dá para ser assim. Primeiro porque o Marcos Valério, eu desconfio dele. Mais até que o PT, que confiou profundamente nele em 2003. Mas a melhor maneira de desconfiar é apurar. Falou alguma coisa, você vai apurar, saber se foi isso ou não. Caso seja uma mentira, vai fortalecer. Mas você acredita, por exemplo, que houve um empobrecimento do debate político, na medida em que, vou usar de novo a palavra, um certo maniqueísmo que tem estado muito presente na mídia? Aproveito para emendar dois momentos que estão aqui no seu livro, Gabi, que você fala da campanha contra Getúlio e também sobre o momento que você descreve bem aqui, pré-Golpe 64. Várias vezes o governo e seus aliados tentam fazer comparações, colocando o Lula e o próprio PT na posição do Getúlio e do Jango e tudo mais. E os adversários na posição da UDN. Na posição da UDN e do Lacerda. Eu vou falar, quer dizer, eu acho isso mesmo. Eu acho que nós temos o debate empobreceu, não porque ele empobreceu só por causa disso. Empobreceu também porque não há grandes horizontes. Nós não estamos discutindo grandes caminhos. Você vê, por exemplo, passamos pelas eleições municipais o ano passado. As eleições municipais, elas não revelaram um grande debate sobre as cidades, sobre a mobilidade urbana, sobre a economia criativa, uma série de fatores que poderiam trazer uma nova dimensão. Não, ficaram presas, muito presas, à questão eleitoral. Então, o debate empobreceu por falta de horizonte também, falta de gente com ideias que entre no debate, coloque e vá adiante. Essa discussão realmente de acusações e contra-acusações, dificilmente ela é elevada, dificilmente ela é muito elevada. Agora, a questão do... Existe da parte do PT uma tentativa de comparar as acusações contra a corrupção às acusações que eram feitas pela UDN contra o Getúlio Vargas, que era a UDN considerada partido de direita e tal. Mas acontece que o Brasil mudou muito. Existe uma atitude diferente hoje, não é mais a mesma coisa. As acusações hoje também, elas são, hoje elas são baseadas mais também em dados que são acessíveis. Então, não são acusações que você pode descartar de uma maneira emocional apenas. É preciso de investigação, é preciso de demonstração, e isso não se faz. Eu acho que a UDN daquele período, entende? Ela tinha uma visão... A UDN daquele período também estava envolvida já na Guerra Fria. Ela participava já de um processo de Guerra Fria. Então, era uma oposição, uma oposição diferente, entende? Hoje já não há mais a Guerra Fria, entende? Essa história de se colocar que as elites raivosas estão querendo evitar o processo. Que processo? As elites ganharam com o governo Lula. Os banqueiros ganharam muito. Por que os banqueiros vão querer derrubar o governo Lula? Me dá uma razão. Porque agora, talvez, com a Dilma querendo abaixar os juros, mas nem por isso eles vão ficar brigados com o governo Lula. Então, eu acho que essa comparação com o período do Getúlio e com o período da UDN é uma comparação que tem alguma relação. Eu sei porque, quando menino, o PTB e a UDN tinham um peso parecido com o peso que hoje tem o PT. O PTB tinha um peso parecido entre as pessoas mais pobres, que achavam que era um caminho. Havia uma identificação entre a proposta próxima da social-democracia, que no Brasil era o trabalhismo, e as pessoas mais pobres. Isso continua a existir, entende? Agora, as circunstâncias não são mais as mesmas, entende? A própria intolerância com a corrupção na classe média aumentou muito, embora ainda você não tenha, na classe média, num certo setor da classe média, essa intolerância aumentou. Então, era preciso tratar de uma maneira diferente. E, além do mais, essa acusação que se faz... Ah, você está se comportando como a UDN, já não tem mais sentido para as novas gerações. Elas nem sabem o que é UDN, nem sabem, talvez, quem tenha sido o Getúlio Vargas, entende? Já temos que tratar de outras coisas, já não é mais isso. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já, já com o Roda Viva. Voltamos para o último bloco do Roda Viva com o Fernando Gabeira. Gabeira, uma pergunta hipotética, mas que eu acho que ajuda a esclarecer a tua posição. Não vai acontecer, infelizmente, mas, enfim. Se você virasse ditador do Brasil, o que você tomaria como medida ambiental? Dou o exemplo da China. O Mao Tse Tung fez uma campanha, primeiro, para acabar com as moscas. Não sobrou uma mosca na China. Depois, para acabar com os animais domésticos, não somou um gatinho, nem um cachorrinho, não sei o quê. Depois ele veio para o pesado, que era só um filho por casal. Por questões do desenvolvimento chinês e tal, foi mantido. Você, vamos lá. Segunda-feira do nosso que vem você no planalto. Eu jamais seria ditador. Não é o melhor nome para ditadura. O que conta a medida que você acabaria com os pets? Não, existe um problema ambiental que, às vezes, não é reconhecido como ambiental, que eu acho uma vergonha da nossa geração de políticos, que precisava ser resolvido o mais rápido possível, o que não é fácil, que é o saneamento básico. Nós temos um déficit de saneamento muito grande. É um problema que alguns países resolveram no século XIX. Nós estamos entrando já, já entrados no século XXI, sem a solução desse problema. Eu acho isso lamentável, porque é toda uma geração de políticos que passou por aí, construímos muito, avançamos o Brasil. Todas as qualidades que o Brasil tem hoje, os políticos, de uma certa maneira, podem se vangloriar delas e tal, mas o saneamento básico é um fracasso. 50% da população não tem saneamento básico. É um fracasso. E depois, não é só isso, você vê, quando você vai aos bairros mais pobres e você vê as crianças vivendo diante daquelas balas abertas, e depois, quando há o saneamento, você vai e vê as mesmas crianças, como eu tive a oportunidade, vê que elas mudam, elas ficam mais coradas, mais alegres e tal, que isso tem um efeito direto na saúde dela. Hoje, grande parte das doenças que nós atendemos são produtos de contaminação hídrica, contaminação pela água, entende? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que já devia ter sido feita. Eu queria te perguntar, você mencionou energia, e mais de uma vez aqui, sempre como colocando a necessidade de se economizar. O Brasil vai na linha de produzir mais. E eu queria te perguntar sobre nuclear, especificamente. O Japão anunciou que está revendo sua posição de desistir da energia nuclear. Depois de Fukushima. Exatamente. E está em cima da mesa do Brasil os projetos de energia nuclear no Nordeste, enfim. Queria saber o que você acha disso. Olha, eu tenho uma posição tradicional já contra a energia nuclear no Brasil. A energia nuclear para a produção de energia como nós estamos fazendo. Lutei muito depois que a Angra se instalou, lutei depois contra o processo todo. Continuo visitando lá de vez em quando, tem uma boa relação até com a direção de Angra. Mas eu considero a energia nuclear uma aposta errada. É uma aposta errada que ficou clara agora também, mais uma vez, com o processo de Fukushima, onde a gente viu que eles se prepararam até para um tsunami, mas se prepararam para um tsunami que não foi possível. Acho que não é o melhor caminho. Acho que é cara. Acho que nós já teremos depois que descomissionar, desativar depois de 30 anos, que seria muito mais barato, muito mais prático nós encaminharmos para o solar. A minha posição em relação ao solar já é muito antiga. Eu me lembro ainda quando eu era, no princípio talvez do meu mandato, eu fui a Israel. E vi dois engenheiros brasileiros que trabalham com energia solar. Eu perguntei a ele, mas por que que no Brasil vocês não fizeram nada? Vocês vieram para Israel fazer energia solar, quando lá no Brasil nós precisamos tanto? Mas lá no Brasil ninguém se interessa por isso. Nós nunca tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho no Brasil sobre energia solar. O Brasil esnobou e até hoje esnoba a energia solar como se o sol fosse um personagem secundário, mas não leva muito em conta. E, na verdade, hoje é uma fonte de energia fundamental. Os chineses avançaram muito. Hoje é uma competição entre os chineses americanos e um pouco os alemães também nesse campo. Os chineses avançaram muito, conseguiram reduzir o preço das instalações solares. E nós estamos... Esse é um caminho visivelmente correto. Da mesma maneira, o eólico no Brasil, quando nós começamos a falar no eólico, mas é muito caro, não cresce, não sei o quê. Hoje o eólico está crescendo. Apesar de tudo, está crescendo. Existem essas possibilidades de energia alternativa, que hoje não são mais tão alternativas, que o Brasil subestimou. E essa história do nuclear, ela surgiu no Brasil também por uma vontade dos militares de construírem uma bomba. Eles não tinham essa urgência em produzir energia. Foi mais um álibi para produzir a bomba. Uma vez passado isso, refletindo sobre a situação, você imagina, Fukushima, tudo o que aconteceu em Fukushima, eu acompanhei dia a dia o que aconteceu. Ela tira as pessoas, bata, vê a comida que é feita aqui, os peixes. É um processo. Agora, você imagina um acidente entre as duas maiores cidades do país. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com isso? Eu já vi, eu trabalhei no processo de simulação de um desastre. Então, eu era o relator, eu ia, simulamos o desastre. Então, veio todo mundo, a sirene. Primeiro, a sirene não funcionava, porque na época eles não tinham grana para comprar uma sirene nova. Então, a sirene não funcionava. Segundo, o policial rodoviário que vinha nos dar ajuda, que ele vinha fazer parte da simulação, ele morreu no caminho, porque ele foi atropelado no caminho. Porque a BR-101 é muito perigosa, não é uma estrada adequada para você fazer uma retirada em massa de pessoas, mesmo porque não é nenhuma estrada adequada para você não fazer nada, porque ela foi construída sem os estudos ambientais adequados, geológicos adequados. Ela tem que ser reconstruída, porque em cada verão ali tem 100, 200 deslizamentos, entende? Então, é uma coisa que você tem que... Tem toda a questão da educação da população, porque no Japão você já tem uma população educada para lidar com um desastre, para lidar com uma situação de evacuação, etc. E aqui no Brasil o que a gente vê é que mesmo nos casos em que há uma ordem de evacuação, a desordem que se processa ali é total e uma falta de solidariedade enorme. E mesmo assim, a educação da população é precária, a preparação da população é precária. Mas ainda assim, Angra dos Reis, era preciso que houvesse um desastre. no inverno e no meio da semana, porque não tem nenhum trabalho voltado para os turistas. E grande parte da população é uma população flutuante, entende? Não havia, até hoje não havia, eu tento... Não adianta fazer um plano só para as pessoas que moram aqui, tem que fazer um plano para as pessoas que frequentam, que vêm aqui ocasionalmente nos fins de semana. E as hidrelétricas, Gaveira? Hein? E a opção pelas hidrelétricas e agora os projetos cada vez mais complexos, complicados e todos indo para nós? É, nós já estamos também com essa questão. O Brasil tem uma matriz que ele considerou mais limpa, assim como a Noruega, mas essas grandes hidrelétricas têm que ser repensadas também. Nós temos que partir para outras alternativas pequenas que sejam hidrelétricas, temos que partir para o solar. Eu tive recentemente um lugar chamado Cabeça do Cachorro. Lá eles têm um problema de energia, mas eles têm algumas possibilidades, algumas pequenas hidrelétricas. Mas teria também a possibilidade do solar. É plena Amazônia, tem sol. Por que não começar um trabalho desse tipo lá? É uma área estratégica para o Brasil, precisa de energia. Essa resistência às novas formas e tal de energia é que me entristece muito, entende? Eu acho que aí também é um probleminha de, não só de relegar as energias a um segundo plano, mas também aos pesquisadores que trabalham com isso. Porque existem pesquisadores brasileiros trabalhando com uma grande variedade. Não é só a energia solar, vamos dizer, a mais conhecida, mas tem muitas formas, alternativas brasileiras, pesquisas brasileiras sendo feitas. Só que essas pesquisas, elas ficam no nível da universidade, da instituição de pesquisa e elas não vão adiante. Quer dizer, falta essa ponte entre o que se produz e tem cérebros fantásticos no Brasil produzindo coisas maravilhosas, só que isso não chega à produção. Não chega a... Ou quando chega, chega no máximo a matéria de televisão. Exato. Você tem uma matéria de televisão sobre a exploração da energia das marés, você tem uma boa matéria de televisão sobre o reaproveitamento do óleo da batatinha frita, mas não há uma política nacional no sentido de realizar isso. Tem uma pergunta que a produção pede para fazer. a questão que você toca no livro, da tanga que você usou o ovo para voltar para o Brasil, aquilo causou um choque, foi um falatório enorme. Foi. São duas questões. Primeiro, você usa a tanga ainda? E segundo, se aquilo foi uma reivindicação ou foi uma mera tolice que não deu em nada? Olha, na verdade, aquilo aconteceu no final de um longo exílio. E nos últimos anos do exílio eu já vivia na Suécia e costumava passar o verão na Grécia. E as praias da Grécia eram praias, algumas delas, de um nudismo, de algumas ilhas. Então, eu ficava nu nas praias, normalmente. Quando eu vim para o Brasil, eu falei, vou usar uma tanga para ir à praia, entende? Tinha uma tanga disponível, fui com a tanga à praia. Então, deu uma grande discussão, revistas, fizeram reportagens, as pessoas começaram... No mesmo dia, no mesmo período, uma moça fez o topless pela primeira vez. Então, a praia ficou muito agitada. Toda semana iam turistas, iam continuar a começar a jogar amendoim, entende? Então, eu parei, nunca mais usei. Mas eu interpretei aquilo como eu não acho a tanga uma coisa, uma ofensa à dignidade nacional, porque os índios usam, o Brasil começou a comercializar a tanga. A tanga é hoje um dos produtos brasileiros clássicos. E o que eu utilizei naquele momento é que eu disse, não, você participou do sequestro do embaixador americano, você tem que ser homem, você não pode usar um programa. Mas o Brasil melhora? Tendo mais nudez nas praias ou não? É uma pergunta séria. Olha, jamais pensei em melhorar ou piorar o Brasil. Não é essa a ideia. Se você ficar pelado, em certas circunstâncias, melhora. Melhora. Se você tiver mais a vontade com o seu corpo, mais tranquilo com ele, melhora a tua vida. Então, não é o Brasil que melhora, é a circunstância de cada pessoa na sua relação com o corpo. O que você acha desse ativismo da nudez que está tão em alta no mundo? Hein? Os ativistas que tiram roupa para protestar no mundo todo, o que você quer? Não, o que essas ativistas, elas surgiram... Você acha que está mais careta, o mundo hoje não está mais... Em Londres, eu já vi dois movimentos que eram só exclusivamente iludidos, não protestando contra nada, que queriam apenas ficar pelado. E ficam, de vez em quando. Então, lá em Londres, quando você passa no metrô e tal, tem um cartaz de alguém pelado chamando para alguma manifestação e tal. Quer dizer, é uma vontade também de se libertar da necessidade de usar roupa. E as mulheres que estão fazendo esse trabalho, elas utilizam também esse mecanismo para ganhar também mais publicidade, mais força na sua demanda. Você acompanha, Gabi? Já teve algumas coisas que chamam a atenção. São Paulo teve recentemente, agora não sei se foi em que ano, mas foi recente, a marcha pela legalização da maconha na Paulista. Depois teve um movimento agora... Teve no Rio também. Teve no Rio, teve também o tal do Não Existe Amor em São Paulo, que lotou a Praça Rússia. Quer dizer, você acha que tem um novo tipo de ativismo, de manifestação política? Você estava falando da despolitização da atual geração, mas não tem umas coisas diferentes, interessantes aí, com a união com as redes sociais e tudo mais? Eu acho que existe esse novo tipo de manifestação que você observa e que eu acho que faz parte de uma vertente da discussão que nós travamos com, um pouco parecido com a pergunta que o Mário César fez, da discussão com a esquerda clássica. Os caras diziam, olha, o indivíduo não existe, porque existem, são classes sociais. Tem, não importa a questão do indivíduo. Mas a luta de indivíduos contra a discriminação exercida contra eles começou a ganhar muita importância. Tanto a luta das mulheres ganhou muita importância, a luta dos negros, a luta dos homossexuais e assim por diante. A luta das pessoas que querem usar o corpo da maneira que querem usar. Então, o que eu observo, entende, é um enfraquecimento das lutas por grandes causas coletivas e um fortalecimento da luta por causas individuais. Porque a pessoa que está lutando para fumar maconha, para liberar maconha, ela pode até estar pensando na questão social, mas ela está lutando para, não é? Da mesma maneira, o negro, a luta, eles não estavam pensando também no gênero, no conjunto. Alguns pensam ou na cor como conjunto. Estão pensando na opressão que eles sofrem, entende? Os homossexuais também, na opressão que sofrem. Hoje, por exemplo, você vê um grande movimento de massa, é a marcha dos homossexuais. E, de um lado, você tem os evangélicos fazendo grandes marchas e os homossexuais e os seus simpatizantes também fazendo grandes marchas. São duas questões de foro íntimo, praticamente. A religião é de foro íntimo. Vamos falar um pouco de... Elas acenderam. Sim. Não tem? Falar um pouco de literatura. O seu livro, que é isso, companheiro, foi muito saudado como uma novidade na linguagem do texto não-ficcional no Brasil. Uma novidade na questão de ser um coloquial pensante, uma meditação boa de ler. E, nesse livro de agora, também acho que há momentos interessantíssimos. Por exemplo, quando o personagem, você vai comprar pizza e aquelas outras pessoas no barco, vão dizer, pô, só eu sei onde é que está esse embaixador. Só eu que domino a verdade aqui desse momento. Então, esses momentos enriquecem muito essa narrativa. E, no começo do livro, mais um pouco adiante, você fala que pretendia escrever romance. Você ainda pretende, ainda coloca isso em algum plano da sua vida? Eu vou ver como eu consigo te explicar, porque o Ivan é um escritor. Então, o que eu disse agora, até no carro, quando vim, é o seguinte, que eu escrevi vários livros contando a minha experiência. Que agora eu estou quito com a minha experiência. Eu posso escrever um livro sem nenhuma responsabilidade de contar nada que me aconteceu, entende? E que talvez seja uma experiência interessante. Contar um livro sem nenhuma responsabilidade de testemunhar alguma coisa. O que significa entrar na ficção. Embora a ficção sempre tenha elementos vividos. Eu gostaria, eu acho que é uma liberdade interessante. Está certo. Infelizmente, nós vamos ter que acabar, porque o tempo acabou. Eu agradeço a presença do Alberto Bombig, da Daniela Chiaretti, do Gabriel Manzano Filho, do Ivan Ângelo, da Liana John e do Paulo Caruso. Agradeço especialmente ao Fernando Gabeira, por essa entrevista muito esclarecedora. e uma boa noite a todos, boa semana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto